Brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz as belas borboletas Borboletas brancas são alegres e francas Borboletas azuis passam muito de luz As amarelinhas são tão bonitinhas e as pretas então Ó que escuridão, dom dom, dom dom Ó que escuridão, dom dom, dom dom Brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz as belas borboletas Borboletas brancas são alegres e francas Borboletas azuis passam muito de luz As amarelinhas são tão bonitinhas e as pretas então Ó que escuridão, dom dom, dom dom Ó que escuridão, dom dom, dom dom Ó que escuridão Ó que escuridão, dom 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 dom